Oi gente, voltei! A mais bela voz estudantil de 2017 vai começar, mas antes dos concorrentes iniciarem a disputa musical, vamos conhecer quem são os jurados. Boa noite, boa noite senhoras e senhores! Boa noite Santa Cruz! Boa noite Santa Cruz! Sejam todos bem-vindos a um dos momentos mais aguardados da nossa festividade, da festa de nossa padroeira Santa Rita de Cássia, a noite em que teremos a escolha da mais bela voz estudantil que tem uma realização da Prefeitura de Santa Cruz através da Secretaria Municipal de Cultura. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer também dividir o palco com ele, Alex Santos! Boa noite, tudo bom? Boa noite pessoal, boa noite para quem está aqui e boa noite para quem está em casa acompanhando através das rádios, a Rádio Santa Cruz AM transmitindo ao vivo e a FM Santa Rita também transmite essa noite que é especial, como você me falou, é um dos meus mais aguardados dessa programação da festa de Santa Rita de Cássia. Está todo mundo com expectativa grande aqui para assistir, para contemplar as apresentações. Eu tive a oportunidade de acompanhar hoje o ensaio, viu? Está de primeira qualidade, hoje à tarde teve o ensaio geral, serão 20 apresentações. Pois é, são 20 concorrentes, nessa noite a gente vai falar um pouco agora dos critérios de avaliação, como é que vai se dar essas apresentações aqui no palco, enfim, Alex, vamos falar dos critérios de avaliação dos jurados. O concurso é a mais bela voz estudantil, mas não só a voz vai estar sendo avaliada pelos nossos jurados que nós vamos apresentar daqui a pouco. A questão da afinação, eles estarão avaliando a afinação, a interpretação, a impostação vocal e a dicção, que tem a ver logicamente com a voz, não é? Enfim, e os jurados vão estar ali avaliando e para cada item desse que será avaliado serão distribuídas notas de 5 a 10 pontos. Então vamos convocar os nossos jurados, eles que irão avaliar todo o desempenho de cada um que passará aqui no palco. Eu convido agora, ele é licenciado em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, funcionário público do Estado do Rio Grande do Norte, ex-integrante da banda de música da Polícia Militar do Estado. Convido Daniel Soares, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Professor da Rede Estadual de Ensino, especialista em Psicopedagogia, participou do concurso do Hino Municipal de Santa Cruz, participou também do concurso Uma Canção para Santa Rita, atualmente é coordenador paroquial de música e funcionário público lotado no NAPS. Agnaldo Freire, recebam uma salva de palmas também, o Agnaldo, que será um dos jurados. Convido também, ela é vocalista do grupo pastoral da igreja, funcionária pública municipal, ex-coordenadora do programa Pronatec, do Hospital Universitário Ana Bezerra, membro do Coral de Santa Rita, recebe os aplausos, Rita de Cássia Lima. Professora de inglês e proprietária da Escola de Língua Inglesa, deixa eu ver se eu ensaio correto, é Magic English for Kids, Sinara Cristina de Brito Negri, seja bem-vinda, salva de palmas. Sinara, mais uma vez, conosco, terá a responsabilidade de avaliar aqui as apresentações. Convido também para compor a nossa mesa julgadora, ele é formado em música e pedagogia, pós-graduado em gestão de políticas públicas, ex-integrante da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte, funcionário público da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Cruz, ex-professor de acordeon do projeto Cidadão do Amanhã, possui vários CDs gravados, tocou em várias bandas do estado do Rio Grande do Norte. Convido para compor a mesa julgadora, recebendo o aplauso do público presente, Emerson Antônio dos Santos, Messinho do Acordeon. Puxa o fole, Messinho. Enquanto você falava, apresentava o Messinho, eu estava fazendo uma selfie ali, não perdi tempo. Vamos apresentar a banda agora, vamos lá? Vamos então, fica à vontade, Alex. Banda, manda ver, banda. Faz um som para a gente apresentar os músicos que irão acompanhar os concorrentes nesta noite, nas duas categorias. Essa é a banda do concurso Amaz Bela Voz Estudantil. Na guitarra, Cléber Pereira da Costa, formado em Música, UFRN, produtor musical e o nosso guitarrista. No baixo, Faixista e arranjador, Anielson Serafim. Ele é multi-instrumentista, está aqui de tecladista nesta noite. Tecladista, inclusive, do Deixe de Brincadeira, Burras Noves e Saulo Emanuel. O cara é engenheiro civil e baterista, Daniel Celeste na bateria. E a produção musical é do Crisanto Dantas, formado em Música pelo UFRN, professor da Rede de Ensino do Rio Grande do Norte, Maestro da Banda do Concurso Amaz Bela Voz Estudantil. Essa é a nossa banda. Só tem fera.